Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Graças a Deus no vídeo de hoje eu vou trazer três perfumes desnecessários de O Boticário. Gente, quando eu digo que o perfume é desnecessário, é desnecessário para mim. Não quer dizer que isso seja a mesma coisa para você. Como tem vários perfumes também que você aí do outro lado pode achar que do Boticário não faz diferença para você que são desnecessários. Então eu tenho alguns também que eu considero desnecessários, assim, que foi naquela época que eu comprava perfume por empolgação, né, e não conhecia a fragrância, né, era aquela coisa, lançou, ah, lançou, vamos comprar, né, lançamento, vamos comprar. Não esperava para conhecer ou ir numa loja ou na central e, no meu caso, na central, né, e conhecer, né, queria comprar e esses três aqui realmente são perfumes que na minha coleção são desnecessários. Dois aqui nem estão mais na minha coleção, eu passei para a minha filha, tem um aqui que ela nem usou e olha que ela gosta de perfume nesse estilo, mas tem um que até ela nem usou ainda e o outro ainda está na coleção, mas eu estou usando, assim, de vez em quando, estou deixando na coleção, mas, assim, não é amor, não, né, não é aquele amor. Eu vou começar por esse aqui, o Egeo Dout Color, que eu confesso que eu fiquei curiosa quanto ao lançamento desse perfume, porque eu achei que fosse um perfume, é, vamos dizer assim, que fosse tão qual o Egeo Dout, como era antigamente, né, eu achei que, porque o Egeo Dout também, hoje em dia, é um perfuminho aguinha, né, ele realmente ficou muito diluído e não é mais aquele Egeo Dout de presença marcante que ele era outrora, né, mas, é, esse aqui eu achei que ia ser, né, o que o melhor, sei lá, e tanto perfume que o Flanker, né, vem aí e até surpreende, mas esse aqui, gente, é, acho, pra mim, é uma versão piorada do Egeo Dout, desculpa quem gostou, né, mais a questão de opinião, questão de gosto, pra mim é uma versão piorada do Egeo Dout, ela é um perfume, gente, é, docinho, aquele docinho sem novidade, né, ah, ele é classificado como um florental frutal, mas, eu só sinto, uma aguinha doce aqui, sabe, gente, uma aguinha bem doce, diz que tem nota de morango, mas, sabe aquele morango, é, artificial, aquele morango, não é aquele cheiro do morango, morango da fruta aqui, dá água na boca, né, que a gente fica, é, aquela coisa suculenta, aquele morango suculento, não, é aquele morango bem artificialzinho, bem, bem, sabe aquelas balinhas de morango, aquela coisa bem artificial, é o morango que eu sinto aqui nessa fragrância, gente, morango, é, diz que tem mousse de framboesa também, sabe, é um perfume bem, assim, sabe, gente, quando chegou assim que eu borrifei, é, eu acho que esse perfume eu também comprei por, por, por querer, se eu não me engano, esse daqui eu comprei, enganada, gente, eu acho que foi uma, a cliente pediu o Egeo Dout, e eu comprei este Dout Color, eu acho, agora que eu lembrei, foi isso que aconteceu, e aí, o que foi que eu fiz, né, fiquei com ele, peguei o Egeo Dout pra cliente, mas, assim, realmente, eu não sinto nada de floral, ele tem algumas flores, mas eu não sinto nada floral aqui nele, só sinto mesmo aquele, aquela, é, aquela, perfume bem, bem, um frutal bem artificial, sabe, aquele, aquele frutal, assim, de frutinha, de balinha, aquelas balinhas de fruta, aquela coisa bem, bem artificial, sinceramente, é o perfume que tá na minha coleção, ele foi completamente desnecessário, né, mas, eu passei pra minha filha, e ela até que tá usando, ó, tá bem usadinho, ela tá usando, e, assim, pra mim, mas pra ela foi bom, né, ela gostou, quando ela não gosta também, ela deixa lá de canto, como esse aqui que eu vou mostrar agora, que eu também passei pra ela, que é esse aqui, que é o Intense Bom, bom, nesse bom, é, o Intense Bom, gente, a mesma coisa do Egeo Dout, ele é classificado como um frutal, e ele é um frutal, assim, bem frutalzinho mesmo, bem, eu acho que esse perfume, assim, é perfeito, assim, pra criança, sabe, acho que esses dois aqui, esse aqui ainda mais aguadinho, gente, do que o Egeo Dout, esse é muito mais aguado, muito mais, ele tem gosto de abracaxi, a corda de fruta vermelha, mas, é a coisa, aquele negocinho bem, bem diluído, assim, acho que, é, eu comprei na empolgação, tá, como eu falei, esse aqui, foi lançamento, teve esse, teve o Rosinha, que o Rosinha eu gostei muito, até acabei rapidinho, que eu não lembro o nome, o Rosinha eu gostei, o Rosinha, um dia, ainda posso comprar novamente, mas, confesso que esse aqui foi uma decepção, assim, sabe, é, se o Boticário quis trazer para a linha Intense, é, uma cara mais juvenil, né, porque, realmente, os perfumes da linha Intense, eles, é, são perfumes, assim, como é que eu posso dizer, não tem tanto uma cara de juvenil, né, são perfumes que são maravilhosos, né, o Intense anterior, gente, perfeito, o Intense Ops, maravilhoso, né, tanto que o Intense Ops, muita gente reclamou, que foi diluído, e eu tenho, comprei muitos, quando eu soube disso, comprei muitos, uma quantidade muito grande, né, e tem lá no Shopee, e, é o perfume que eu, assim, ele, o Ceci, eu vendo, sim, direto, que eu comprei quantidade mesmo, porque eu sabia da descontinuação, então, coloquei no Shopee, e, tô vendendo, gente, tô vendendo, as pessoas ainda perguntam, eu botei, botei foto lá, na embalagem, as pessoas ainda perguntam, é o, é o antigo, ainda, manda mensagem, confirmando, né, porque, vai ficar com medo, né, da pessoa colocar lá o, o frasco do antigo, e depois chegar o perfume, é, nesse, né, nessa embalagem, no caso, o outro, né, o Intense Ops, então, assim, não sei se o Boticário quis trazer uma cara, é, juvenil para essa linha, que é uma linha juvenil, mas que os perfumes, assim, eram perfumes, mas, o Intense, o Intense Ops, eram perfeitos, gente, ainda tem o Intense, o Ops também tem, os dois, mas, o Intense, eu vendi todos, e nem tirei nenhum para mim, gente, acabei vendendo, nem passei, fui deixando, mas, eu ainda tenho, né, e o Ops, eu ainda tenho aqui, bastante, e o Intense foi rapidinho, eu vendi muito, mas, esse aqui, realmente, se a proposta é essa, né, um perfume mais juvenil, acho que acertou, mas, assim, para mim, né, é um perfume completamente desnecessário, na minha coleção, né, não, não, tanto que eu passei adiante, passei para minha filha, e, realmente, para mim, não deu, é só um frutalzinho, assim, sabe, não deu para mim, não, e o outro, gente, é esse aqui, esse é o Violeta e Sândalo, tá, que é um perfume, gente, e da linha Boutique, é, é o que eu menos vendo, gente, sinceramente, é o que eu menos vendo, e se vocês verificarem no próximo, no catálogo de janeiro, é o que vem mais barato é ele, né, ele é o que mais barato, o, é, o, ele, vem ele, depois vem o Golden Gardenia, que está, um preço mais, mais baixo, mas ele ainda está mais barato que o Golden Gardenia, e depois vem os outros mais caros, em promoção, porém, mais caros, né, o Mosque Cedro e outros lá, o Peony Apicol, são outros que vem, vem com diferença de preço entre, promoção, mas com diferença de preço entre eles, né, mas, assim, esse perfume, gente, eu, sinceramente, na minha coleção dele é completamente desnecessário, é um perfume que eu não me adaptei, teve uma promoção na época do Boticário, que eu peguei muito perfume desse, gente, e, uma promoção muito boa, assim, muito boa, o perfume ficou num preço arrasador, e eu comprei vários, e não consegui vender, os, os que eu peguei do Golden Gardenia foi, assim, muito rápido, eu vendi facilmente, mas, esse aqui, gente, ficaram encalhados, eu tive que baixar o preço bastante, e aí, acabei vendendo pelo que eu comprei, assim, só pra me livrar mesmo do perfume, sabe, só pra me livrar, eu baixei o preço, assim, digo, eu não vou ter lucro, mas também eu não vou ficar com, com, não vou perder também, também não vou ficar com o produto aqui encostado, né, mas demorou muito tempo, gente, eu levei quase um ano pra vender esse perfume, o Golden Gardenia foi rápido, mas, ele, gente, ele é um perfume que, eu, geralmente, tem um perfume que as pessoas dizem que tem cheiro de cigarro, e eu não sinto isso, né, mas, esse aqui, eu não, eu senti esse cheiro de cigarro, eu não sei se é por conta da nota de couro, né, ele tem almisca, né, ele tem um toque atalcado também, mas, é, eu sinto muito presente, assim, uma, não é algo assim, né, gente, aquela coisa do cigarro, aquela baforada na sua cara, não, tá, mas, eu sinto um, um, um cheirinho de cigarro aqui, de tabaco, sabe, e, de fumo, assim, eu não sei, tá, mas, é, é sutil, mas, tá, eu sinto, acredito que seja, né, essa nota de couro que ele tem, né, e que não agrada muita gente, eu acho que por isso também que ele não faz muito sucesso, ele não agrada muita gente, tá, e, geralmente, perfumes com notas de couro são mais difíceis, né, das pessoas, é, né, das pessoas se adaptarem, das pessoas gostarem de conquistar as pessoas, mas, é, realmente, esse velho de sândalo, gente, não, não deu pra mim, eu até tentei, sabe, mas até usei algumas vezes, olha, ele foi usado, ele tá aqui, é, eu, assim, deixei ele e raramente eu uso, o, os meus, depois eu vou fazer um vídeo dos meus preferidos dessa linha, tá, mas, assim, ele, realmente, pra mim, é, um perfume, na minha coleção, é desnecessário, é, eu vou separar ele pra usar em minha mãe, porque minha mãe, é, eu, assim, sempre dou perfumes pra ela, só que agora eu não tô dando mais, tô deixando a minha parte aí, quando ela toma banho, eu passo perfume nela, porque, gente, ela deu pra tirar essa, isso aqui, ó, todos os perfumes da minha mãe tava sem esse, esse aqui não quer sair, não, esse aqui tava sem esse, todos os perfumes sumiam isso aqui, gente, olha, e ela, é, eu falava pra ela dizer que não era ela não, que eram as crianças que entravam aqui em casa, aqui não tem mais criança, né, a gente, pra quem não sabe, minha mãe tá no processo de Alzheimer, né, quem é novo no canal não sabe, e aí ela ficava dizendo que não, que os meninos que entraram aqui em casa e tiraram, e aí eu comecei a não deixar mais perfumes, porque tava com uns 4 a 5 perfumes sem esse borrifador, e o pior, gente, aquela coisa, arte de criança mesmo, que não tinha, e eu não achava, né, era algo, assim, que tava em algum canto e eu achava pra colocar no lugar de novo, não, não achava de jeito nenhum, aí eu tô deixando os perfumes da minha parte, e aí eu dou, quando ela tomar banho, ou a gente vai sair o borrifo perfume nela, e esse aqui eu vou fazer isso, ela gosta de perfumes assim, ela gosta de perfumes mais fortes, ele é um perfume marcante, gente, é um perfume que tem uma boa duração, uma fixação boa, tá? Mas, assim, é um perfume que não me agradou, não me agradou, porque eu sinto cheiro de tabaco nesse perfume, eu vi gente dizer que sente cheiro de hipoglose, mas eu sinto cheiro de tabaco, né? Não sei, tem algo aqui, assim, que não me agrada, e não, sabe? Não desce, como eu disse, não desce. Então é isso, meu povo, diz aí que tem algum perfume do Boticário, né, que pra você acha que na sua coleção é desnecessário, se você, né, pensasse bem, ou tivesse conhecido mais, você não teria comprado, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!